Bom, eu vou gravar esse vídeo pra ajudar um colega ali que tá tentando configurar ali e não consegue Vamos ensinar ele a configurar, eu vou colocar lá no comentário do outro vídeo Bom, vamos ver, no site de Blocks Factor, pra você minerar script, ó, você vem aqui nessa parte aqui, que é o algoritmo de script que a gente precisa Vai clicar aqui, ó, Digibyte, pronto Vou clicar aqui pra ver o seu server Stratum, o servidor Stratum, que é o endereço, né, no caso Fica aqui, ele pega esse endereço que copia E é ele Daí você vai colar aqui primeiro, aqui no primeiro Se eu colar aqui, eu vou perder aqui o meu aqui Fica cola aqui Aqui eu vou colocar aqui, segundo tá escrito aqui no fora Você coloca seu username Como nome do usuário Nome do usuário, ponto Escolhe o nome pro teu trabalhador Eu passo o word, né, assim, geralmente pode ser qualquer coisa Eu coloco o x, eles não verificam isso Você coloca aqui, nome do usuário, ponto O nome do trabalhador Uma senha qualquer Liga aqui, deixa em 1024 E clica em Start E é só esperar Já vai tá minerando Beleza? Quem gostou, curte Se inscreve e compartilhe Beleza? Esse foi o tutorial O Pull The Blocks Factor Tá? Belezinha? Falou Tchau, tchau